O que é vocês? Ouçam o outro vídeo do Pop Música Vou amarrar vocês Mas olha que vem Porra que vai Vai Porra que vai Porra que vai Porra que vai Vai Porra que vai vai Porra que vai 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 Pá O viado já fez Eu me mando deixar aqui Eu posso estravar Porque eu estou sem tempo Agora eu estou com tempo Não é para Tudo com essa roupa aqui é de noça Parou e sal